E fala galera da comissão daqui, mais um vídeo no nosso canal Nerd, esses animates, eu sou o Bruno Acanadim E galera, hoje nós vamos falar de anime, nós vamos falar de Netflix, nós vamos falar de Gundam galera Porque breaking news, eu tô gravando essa notícia logo depois que saiu né A Netflix acaba de anunciar a chegada de quatro filmes da série Mobile Suit Gundam para o seu catálogo E eles vão chegar agora em junho galera, agora, dia 18 de junho, a Netflix vai adicionar os quatro E eles são a trilogia ali que compila o Gundam original, o Gundam 79 E o clássico filme Char Contra Ataque, que é considerado por muitos fãs aí da franquia Gundam como o melhor filme de Gundam E também alguns consideram a melhor obra ponto feita com Gundam, o melhor anime já feito ali dentro de toda a franquia Gundam Então uma ótima notícia, uma ótima notícia, aí estamos tendo um investimento alto aí da Netflix e do Crunchyroll também Dos streamings com a franquia Gundam, né Esse ano o Crunchyroll adicionou a série Gundam original E o Netflix acaba de trazer esses quatro filmes, sendo que os três ali são um resumo do Gundam 79 da série original Mas galera, vai estar na tela aí a notícia, notícia vinda diretamente aí do site Jbox Site que a gente usa bastante aqui como fonte das notícias de anime, tokusatsu, cultura asiática e mais aqui no canal Eu vou ler aqui pra vocês e eu já comento mais, hein Gundam, Netflix adiciona quatro filmes em junho, incluindo trilogia compilatória Gundam 1, edição especial, Soldados da Desolação, Confrontos do Espaço e Tchá Contra-Ataca Estreiam todos em 18 de junho Segundo o aplicativo da Netflix, quatro filmes de Mobile Suit e Gundam estão a caminho do dia 18 de junho São os três filmes compilando a série original, disponível na Crunchyroll, o anime original Gundam 79 E o longa de 1988, Tchá Contra-Ataca Não há confirmação sobre a dublagem Ih, rapaz, acho que não vai vir dublado não, hein Devia ser dublado depois Aqui tem as sinopses aí dos filmes e tal, com os encartes ali da Netflix Vou ler aqui pra vocês, galera O primeiro filme, Mobile Suit Gundam 1, edição especial A última esperança da Federação da Terra, na luta contra o Principado de Xion Está no protótipo da armadura de voo Gundam e Amur Ray, um jovem piloto civil Então, tá aí O segundo filme é o Mobile Suit Gundam 2, Soldados da Desolação Em pleno território inimigo e perseguidos pelos soldados de Xion A nave base branca da Federação da Terra e o piloto Gundam Amur Ray lutam para regressar Terceiro filme, fechando a trilogia ali que compila o Gundam 79 Mobile Suit Gundam 3, Confrontos no Espaço A Federação da Terra se prepara para levar a guerra à Terra Natal, diziam O piloto veterano Amur Ray volta ao espaço para a batalha final E por último, mas não menos importante, né Aqui tem a sinopse do quarto filme que eles estão trazendo Que é aí o clássico Gundam Char Contra-Ataque A gente tem aqui a sinopse Mobile Suit Gundam, Char Contra-Ataca Treze anos depois da guerra, o exército de Neon Xion ameaça a paz Armado com o Nu Gundam, Amur Ray e as Forças Federais voltam mais uma vez à batalha Aqui tem mais a notícia Além desses, a plataforma já possui Mobile Suit Gundam IC Unicórnio É o Gundam Unicórnio E Mobile Suit Gundam Iron Blue de Orphans Que foi a última série de televisão aí O último anime de TV do Gundam que foi lançado A Netflix está encomendando um live action da franquia E possivelmente a licença para esses filmes é fruto dessa boa relação com a Sunrise Eu já fiz vídeo aqui no canal sobre esse live action Depois vocês confiram lá o vídeo, né O streaming adicionou a série original de Cavaleiros Zodíaco Após anunciar uma animação exclusiva E o mesmo ocorreu após o anúncio do live action de One Piece Saiba mais sobre os filmes a seguir, né E aqui tem ali no J-Box a matéria fala aí dos filmes, né Galera, o que eu acho sobre isso? Fiquei muito feliz com essa notícia, muito feliz mesmo Eu assisti o anime original do Gundam, né O Gundam 7-9 Aquele que tem completo no Crunchyroll Aliás, eu estava olhando ali o Crunchyroll E o Gundam 7-9, ele está em alta lá E está sempre no top 10 ali dos mais populares Várias vezes que eu olho Então olha aí a galera querendo conhecer a franquia Gundam, né Pegando ali o original Vamos lá Sobre esses três primeiros filmes A trilogia compilatória ali Eles são um resumo do anime clássico Do Gundam 7-9 Se vocês quiserem, vocês podem ir agora no Crunchyroll E assistir ali completo o anime Eu acho que são 50 episódios Eu não lembro agora se são 49 episódios Ou são 51 episódios Mas ele tem ali vários episódios, né Então vocês assistem lá Mas se vocês preferirem Podem esperar aí dia 18 Entra essa trilogia Que aí são filmes de uma hora e vinte Uma hora e meia Você pode assistir bem mais rápido ali Pega ali o essencial Do que é o Gundam 7-9 Esses filmes aí Essa trilogia aí Com o Gundam 1, 2 e 3 Eles são uma compilação Então eles não são um remake ali Eles não refizeram O Gundam original Igual é o Gundam Origin Gundam Origin é um anime moderno e tal Com traço moderno A animação moderna É lindaço Mas o Gundam 7-9 E essa trilogia aí compilatória Eles são com um traço ali dos anos 70 Então eu acho que é o único defeito Do Gundam 7-9 O Gundam 7-9 Ele é tido por muitos aí Como o melhor Gundam A melhor série Gundam de todas Eu concordo É praticamente impecável Assim Roteiro A história e tal Trilha sonora Eu acho que o único defeito dele É o teste do tempo Ele datou Ele ali Principalmente Se compara Com o Zeta Gundam E o Gundam original O Gundam original Ele é mais datado Então É uma coisa que é difícil Pra galera Mas eu digo que segura Segura Na minha opinião Segura Se você for lá E se engajar Na história A história segura E você releva Ali a animação E como o roteiro é bom As lutas acabam sendo empolgantes Então Eu acho que vale a pena Agora você decide Se você assiste o anime inteiro E aí você vai ter ali Episódios que não são tão importantes Mas que ajudam a desenvolver Os personagens e tal Se você tem a história mais cadenciada A melhor contada Assiste lá o Gundam 7-9 O Gundam original No Crunchyroll Agora se você prefere Um resumo da história Já pra você Já se inteirar Ali no No Universal Century Essa trilogia aí É pra você Agora o Char Contra-Ataca Ele é Tido por muitos fãs Aí da franquia Ganda Como A melhor coisa Já feita com o Gundam E pra muita gente Isso aí é discutível Porque aí você entra em gosto E tal Mas Sendo objetivo É um filmaço É um filmaço Eu recomendo aí É um filme difícil É um filme difícil Ele é difícil Até pra quem assistiu lá O Gundam original Gundam Zeta E Zeta Gundam Então Ele é um filme Que realmente O começo dele é complicado De você entrar ali na história Porque ele já começa Com a batalha rolando E tal Muita coisa ali acontecendo Muita informação no começo Depois ali Ali pelo Pelo segundo ato do filme Você já vai entendendo bem melhor A história Então Tem isso Se você Vai lá Pega Mas é um filmaço E esse sim Segura no teste do tempo Porque ele é muito bonito Ele é muito bem animado ali Ele é final dos anos 80 E é um filme ali Orçamento grande Eu recomendo E esse filme Ele é importante Pra você assistir O Gundam Unicornio Que já tem há anos Aí na Netflix Então É muito complicado Você assistir o Gundam Unicornio Sem o Gundam Os Gundas antigos E esse filme aí Do Tchá Contra Ataque Principalmente Então É curioso Mas tá aí E Vamos ver aí O que vai mais Vindo da franquia Ganda Recentemente Eu fiz aqui um vídeo No canal Comentando sobre Os anúncios ali Dos 20 anos Do Gundam Seed Filme do Gundam Seed Novo jogo E novo mangá spin-off Então A gente tá num momento Bom aí de Gundam Esse ano Estreia ali O Gundam Hathaway Ali no Japão Talvez chegue na Netflix Não duvidaria Chegasse ainda esse ano Na Netflix O Gundam Hathaway Então A gente tá tendo Um investimento bom Aí da Netflix E do Crunchyroll Pra Emplacar A franquia Gundam Aqui no ocidente Bem mais do que ela É né Que é nicho No ocidente Então Então tá aí E É isso Galera Deixa nos comentários aí O que vocês acharam Da notícia Vocês já assistiram O Gundam Essa trilogia aí Ou o Gundam 79 Comenta aí A dublagem Eu comentei ali rapidinho Da dublagem Mas não tem previsão De dublagem Então o Gundam E Jojo's Bizarre Adventure Estão aí com essa questão Estranha De por que que não dubla Por que que não vem a dublagem E tal Então isso é esquisito Mas deixa aí nos comentários O que que vocês vão fazer Vocês preferem Querem conhecer a franquia Ganda E aí A gente discute aí Se vocês preferem ver O anime original inteiro lá Os 50 episódios Ou se preferem essa trilogia Essa trilogia aí Que resume tudo É um resumo Do anime original Então corta bastante coisa Mas deixa ali O essencial da história Então Então tá aí É E vamos acompanhar aí Pra ver se a A Netflix Traz aí Outros filmes Tem a trilogia lá Do Zeta Ganda Que tem o final Diferente do anime Aí até uma discussão Pra outro dia Eu acho que tem a trilogia Do Double Zeta também Então vamos ver Vamos ver Vamos tá de olho aí Pra ver que mais Animes de Gundam A Netflix traz no futuro Mas é isso Galera Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Quem ainda não é inscrito E continue Se acompanhando aqui Para mais vídeos no futuro Sobre Gundam Mobile City Gundam Anime Netflix Country Roll E muito mais Aqui no nosso canal Nerdista e Sem Limites E falou galera Eu acho que não é inscrito 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 Tchau.